Fala aí meus queridos e queridonas, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI. Bom meus queridos e queridonas, antes de ir para o vídeo de hoje eu quero pedir encarecidamente que você já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as novidades aqui deste canal lindo maravilhoso, beleza? E se você já é inscrito aqui no canal, confere se a sua inscrição já tá indo aí ou se o senhor YouTube tá tirando ela. É só conferir se o botãozão vermelho aí está inscrito inscrito, tá? E se não tiver, reativa ele, porque eu vi aqui que mais da metade das pessoas que assistem aqui o canal não tá inscrito. Qual é, né pessoal? Vamos lá, vamos dar essa força. E falando em força, antes de começar o vídeo eu quero pedir encarecidamente também que vocês deem o apoio aqui para o nosso apoiador do vídeo de hoje, que é a Hostinger. Isso mesmo, eles estão com uma promoção muito, muito show de bola. Tem um link meu aqui na descrição ou no primeiro comentário que ó tá, chuchu beleza. Tá bom, então sem mais enrolações, bora lá para o vídeo. Bom meus queridos e queridonas, hoje é um tema que eu já queria estar trazendo há muito, 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 tempo para cá, para o nosso canalzinho aqui, que eu acho de suma importância para quem vai administrar a rede de uma empresa ou que vai prestar um serviço para alguém que não é da área de TI, né? Então você vai prestar serviço para uma escola, faculdade, uma empresa, né? Que não tenha essa noção. Então eu quero estar trazendo esse assunto aqui para o canal, né? Que é o quê? Além do Microsoft Office Office e a importância dos formatos abertos, né? Então eu vou começar explicando por que que é importante ter os formatos abertos e também algumas alternativas ou até mesmo programas, né? Que você pode estar utilizando no lugar do Microsoft Office, tá bom? Vamos lá. Por que utilizar o formato aberto em vez do proprietário, né? Não sei quem aí é um pouco mais das antigas aí da área da tecnologia, né? Quem aí se lembra de quando mudou o formato, né? Que era o doc, o xls e o ppt, né? Doc era do Word, xls era do Excel e o ppt era do PowerPoint. Quando a Microsoft acrescentou um x na frente, quem lembra aí o pega-paca-paca que foi na hora de fazer a transição. Tinha até programa para converter. Isso mesmo. Se não me falha a memória, acho que foi do Office 2003, 2007 para 2010, né? E foi uma correria. Tinha planilhas, documentos e apresentações que, meu, dava erro atrás de erro, né? E tipo, era um inferno você fazer as correções, né? Então, a partir do do Office 2010 foi adotado esse padrão, né? Então, você consegue até abrir os documentos antigos, né? Nos formatos antigos, né? Só que pode ocorrer algumas, como é que eu vou dizer assim, bugzinhos, né? Vamos dizer o português, claro, né? E onde que entra o formato aberto, né? Veja bem, galera? Formato aberto é diferente de formato padrão, tá bom? Padrão é aquilo que você chega na empresa e tem um padrão de, sei lá, de arrumação de armário, arrumação das cadeiras, enfim, isso é um padrão, vamos dizer assim. Formato aberto é aquele que, por exemplo, na parte de software onde tem bastante gente olhando o código, aprimorando, fazendo melhorias e não depende de uma empresa só. Então, é uma galera que junta pra fazer isso, né? Então, o formato aberto, ele é o ODS, né? Eu até anotei aqui pra ficar mais fácil pra vocês, que é o Open Document Format for Office Applications, né? Ou o formato aberto documentos para aplicações de Office, né? Então, ele também é suportado a partir do Microsoft Office 2010. Então, se você estiver preocupado, ah, eu vou adotar, vai ser, calma, vai, se você tiver já o Office 2010, ele já é suportado, chuchu, beleza, tá? Então, se você precisa ter sempre o seu documento de uma forma acessível e não depender de uma empresa, né? Que no caso é a Microsoft, né? Que é a detentora dos direitos, vamos dizer assim, do formato do DOCX, XLX e do PPTX, né? Então, vamos supor que ela mude o formato, que é, sei lá, agora é o WX, vamos supor, e dá todo aquele transtorno de novo. Imagina planilhas e planilhas, documentos e documentos de empresas, faculdades e escolas, que depende disso e começa a dar um pepino gigantesco, né? Então, é preferível, né? Que empresas, né? Que nem eu falei, empresas, escolas e universidades adotem o formato aberto, porque todos os offices, né? Que existem, abre eles, né? Eu acho que até o da Apple abre, né? Se não abrir também, enfim, é paciência, né? Então, a importância de você ter esse tipo de mobilidade é muito importante. Então, eu vou dizer aqui os formatos abertos, né? Para cada tipo de arquivo, né? Então, o ODT, né? Que é o Open Document Test, como, né? Afinal, já disse, teste de texto, né? Seria equivalente ao DOC ou DOCX, né? Então, se você vai salvar, sei lá, o seu currículo, um texto que você fez ou alguma coisa do tipo, Então, salva lá em salvar como, ODT, show de bola. Se daqui, sei lá, 200 anos você precisar abrir, ele vai estar lá com as mesmas configurações que você fez. Show! O ODS, o que que é? O Open Document Spreadsheets. Eu acho que eu falei certo. Que é o equivalente ao XLS, o XLSX do Excel, né? Spreadsheets de planilhas, né? Então, se você tem as suas planilhas e tal, salva nesse formato, ODS. E o ODP, né? Que é o Open Document Presentations. Trava a língua, galera! Que, como já pode, vocês podem perceber, é de apresentações, né? Seria equivalente ao PPT e o PPTX, né? Se não me falha a memória, o SVG é para formatos de vetoriais. Se a minha memória não estiver falhando. E também tem o PDF, né? Que é Portable Document Format. Se não me falha a memória. Que é aberto em qualquer sistema operacional. Então, se você precisa apresentar para alguém a planilha, whatever, salva em PDF que abre em qualquer lugar, tá? Então, feita essa explanação, galera, para vocês verem a importância de vocês terem um documento, um formato aberto, né? Que você possa abrir onde você quiser, independente do programa, né? Agora, vou dar algumas alternativas, né? Que você pode estar utilizando, né? Eu vou na ordem que eu acho que seria interessante estar utilizando, né? Mas você pode montar a sua ordem que você acha legal, que você já experimentou, que ainda vai experimentar. Deixa aqui nos comentários. Belezinha? Com aquela educação que eu gosto de vocês, tá bom? Bom, em primeiro lugar, né? Eu gosto do Free Office, que é de uma empresa alemã, a Softmaker, que eles têm uma versão pra... praga, é bom. Uma versão paga, né? Então, você pode estar utilizando em todos os sistemas operacionais. E eu estou indicando para os clientes, né? Tantos que estão migrando de Windows para Linux aqui na minha empresa, eu instalo ele, funciona de boinha. Ou quem está no Windows e não aguenta mais ter que fazer aquela... né? O Jack Sparrow da vida, né? Eu estou oferecendo eles e eles estão gostando e muito, tá, galera? Tem o WPF... WPF é bom. WPS Office, né? Que é de uma empresa chinesa, né? E também tem uma aceitação muito boa entre a galera, né? Então, a interface é muito parecida com o do Office, então a galera tem se habituado bacana com eles. E o Free Office, a mesma coisa. A interface é show de bola, tá? E o terceiro tem o LibreOffice, isso mesmo, que muitos gostam de estar utilizando, né? Quando você fala... Ah, instala um Office aí que não é da Microsoft, geralmente fala do LibreOffice. Eu vou colocar um asterisco aqui, bem grandão, que é... asterisco? É. Que pode ser que alguns documentos não abram direito no LibreOffice se estiver no formato proprietário. Então, hoje em dia, assim, meu, corrigiu bastante coisa, mas pode ser que alguns documentos não abram direito. Então, por isso que eu estou dando todas essas alternativas para vocês, tá? E por isso, também salvar no formato aberto, que daí fica show de bola, tá? E segundo tem o OneLinOffice, né? Muito legal também, eu já testei algumas vezes. E a galera também, quando precisa, usa ele e show. E aqui eu vou dar duas... não é, entrasmo, não. Duas alternativas, né? Que vocês podem estar utilizando, né? Que daí, independente do sistema operacional, é só você ter um navegador em internet para isso, né? Se você já tem uma conta na Microsoft, né? Então, pode ser Outlook, MSN, whatever, né? Eu acho que até Outlook, eu já falei, né? Enfim, você pode usar o Microsoft Office Online. Isso mesmo. Você sobe o seu arquivo lá para a nuvem da Microsoft, você edita por lá. Eu já usei algumas planilhas mais complexas, né? Que não abriu nos outros e eu abri ali no Office Online. Chuchu, beleza. E o que eu recentemente uso mais, né? Lá no de Linux e também algumas coisas para mim, que é o Google Docs. Então, se você tem uma conta do Google, né? Pode ser uma conta do YouTube, do Gmail, whatever. Se você tiver lá, arroba Gmail, você já tem uma conta no Google, né? Mesma coisa. Independente da plataforma que você estiver, você sobe os seus arquivos, né? As suas planilhas, texto, lá para os servidores da Microsoft, da Microsoft, não, do Google. Aí você trabalha nele. Então, por exemplo, você está lá no seu trabalho, tá, 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 fez. Chega na sua casa, você loga na sua conta e continua trabalhando sem maiores problemas. Belezeiro, espero que tenha gostado da dica. Se você tiver mais algum produto aí, Office, né? Que não seja da própria Microsoft, diga aqui nos comentários. Eu lembro que tinha o Apache Office, se não me engano. Não sei se ainda está desenvolvendo. Tem o Colabora Office também, que é um dos colaboradores do LibreOffice, né? Então, seria tipo um LibreOffice pago, vamos dizer assim. E tem o Zoho Office, que é da empresa Zoho. Acho que é Z-O-H-O. Também só que é pago, então, seriam as alternativas pagas, vamos dizer assim. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês já passaram de perrengue, de formato proprietário, aberto. Enfim, o que também achou dessa dica desse vídeo. Belezeira, e lembrem, aqui na descrição ou no primeiro comentário fixo, tem aquele descontinho lá com o nosso parceiro da Hostinger, que está apoiando esse vídeo. Belezeira, tem lá o meu cupomzinho de desconto também, e tem uma playlist eu apresentando eles. Fechou? Espero que tenham gostado do vídeo. Até uma próxima. Aquele abraço. E eu fui. E...